Tô vivendo com uma sombra sobre mim E uma nuvem no meu quarto de dormir Tanto tempo sozinho Às vezes eu acho que a culpa é minha Tenho andado atrás dos sonhos que eu criei Tanto sentimento que desperdicei Infinito momento Perdido na esquina do pensamento Tudo que eu queria era sentir de novo o amor Eu daria tudo pra sentir de novo o amor As estrelas se recusam a brilhar Um minuto leva horas pra passar Tô sentindo falta A vida ficou muito chata e fria Eu queria alguém que acendesse a luz Com esse tipo de energia que seduz E que mostra o caminho Ninguém vive feliz sozinho Tudo que eu queria era sentir de novo o amor Eu daria tudo pra sentir de novo o amor E se eu abrir o meu coração Eu só te peço que não me abandone outra vez Eu sempre o defino assim Para mim, Lucas é o mais hincha de Neubel Que a mim me ha tocado conhecer em toda minha vida E te estou falando que eu estou em um clube Estuve em um clube desde os 12 anos Nunca vi a um hincha de Neubel Tan hincha de Neubel como você Alguém no mundo sente o que eu senti Alguém de verdade Chega de sonho pela metade Tudo que eu queria era sentir de novo o amor Eu daria tudo pra sentir de novo o amor E se eu abrir o meu coração Que a minha alma te convida Todo que eu queria é sentir de novo o amor